E em cento e quatro vírgula nove, a comunicação, a serviço da comunidade, a nossa rádio comunitária, muito sucesso, informações, falando de... Mairi FM. Muito bem gente amiga, agora sim estamos ao vivo com sambadores de Vaza da Roça, também a participação de sambadores de Mairi. E a gente devido ao horário já vai dando sequência com chula pra você, na voz de Adonias, o popular Dó e também Zé Docha. No violão, Nego Didu, ali também no prato, Tonhão de Antino, ali com a cuia, Nego da Viola, com o pandeiro, Chicão do Angico e na palma, Nivaldo Coelho. Música 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 Pontu Música Música Olha, e antes, antes da gente passar aqui para os outros sambadores também fazer a participação, né? A gente já quer saudar aqui os sambadores, eu comecei desejando aí um bom dia, bom dia para você, Adonias. Você começou aqui a nossa transmissão sambando, agora dá um bom dia aí, agora sim para os ouvintes, para a sua família, para as pessoas que acompanham aí o seu trabalho. Bom dia, Diego Silva, bom dia, Guimarães Rios, bom dia a todos os presentes por aqui, bom dia meus colegas que vieram, Zé Docha, Chicão D'Angico, Tonhão de Antino, meu amigo Aliniba, Nego da Viola e mais pessoas presentes que estão por aqui. Nego de Duú. Nego de Duú, sim, opa, ficou escondido ali, vai, Nego? Então, e também quero dar meu alô para todos os ouvintes dessa Rádio Comunitária FM de Mairi e a 104,9, né? Eu quero dizer a vocês que eu estou com muito prazer e com muito satisfeito pela participação aqui de todos e também pela recepção de Diego Silva, que nos cedeu também esse espaço maravilhoso aqui no programa dele para a gente fazer uma horinha de chula e de samba, né? Para alegrar mais os ouvintes. E quero também mandar um alô aqui para o pessoal aqui da cidade de Mairi também, logo, Ceci, que está na escuta, Tianezinha, Judite, também quero agradecer também o pessoal lá de Capela, Antônio Matado, Carlito, vereador, que era de Vasco da Roça, meu povo, minhas famílias todas, minha filha que está na escuta, minha princesinha, minha neta Maibeli, que está lá também danadinha no pé do telefone ouvindo. E, gente, eu quero dizer que eu estou muito satisfeito pela visita aqui pela primeira vez na Rádio Comunitária FM de Mairi, né? E, mais uma vez, agradecer a todos pela presença, pela participação e muito obrigado Diego. Beleza, eu também quero desejar aqui um bom dia aos demais que estão com a gente. Bom dia para você, Zé Docha. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Eu, aqui, primeiramente, quero dar um bom dia para os amigos que estão todos aqui junto com a gente. E todos os participantes que estão ouvindo nós na cantoria. Em todos os lugares aqui, em Vasco da Roça, lá fora, em outros lugares também, que tem muita gente que gosta da cultura. Só uma coisa que não podia acabar nunca, mas do jeito que está se vendo, vai indo, vai indo, vai realizar, né? Porque o povo ficando velho, os jovens não querem mais aprender isso, né? Então, será um bom dia para todos. E seja a obrigação de nós todos fazer essa cultura e ir à frente mais uns tempos. Muito bem. Valeu, Zé Docha. Bom dia para você também. De Bidu, seja bem-vindo, De Bidu. Bom dia, Diego. Bom dia, galera do Mairi e de todos os quatro cantos do mundo. O que eu tenho para falar é o seguinte. Eu sou muito grato por entrar no samba, apesar de eu não ser um bom sambador. Quero dizer que o senhor Sabino, na hora dessa, deve estar assistindo nós. É uma pessoa que eu sou fã. É uma pessoa que eu admiro como pessoa, como sambador. Que vem resgatando essa cultura e através dele eu fazer aqui no outro. É um pau e foneado e eu entrei na sombra. E lá não saio, né? Mandar um abraço para todos os grupos de samba, Ibirá. Para meu amigo Canu, Neo, os meninos de Serra Preta. Não vou falar em nem todos, porque se eu for falar, eu passo o dia aqui todos falando e não dou conta de falar em nome de todos sambador, né? Isso aí. Então, quero dizer para vocês, você está de parabéns. Você é um cara jovem ainda, mas é um jovem que curte a cultura, né? E a gente fica muito feliz. Todo lugar que eu chego, que às vezes eu converso, sempre tem alguém que fala em seu nome como ser humano, uma pessoa do bem. Sempre dá apoio a nós. Então, quero dizer já um bom dia para nós todos. E vamos sambar, porque não sabemos nada ainda, só comecemos, né? Normalmente muito, eu também não fico atrás. Não vou falar no nome de ninguém, porque se eu for falar nome por nome aqui, o dia não dá. Então, Deus abençoe a nossa Bahia, nosso Brasil e um bom dia para todos. É, o Diego, eu tive esse tema de um espaçozinho para eu dar aqui um alô. E para a minha cobrinha, Nilma, que está lá na escuta também, né? Que é o ouvinte número um do seu programa também. Nilma, muito obrigado pela escuta, viu? Estamos aqui. Qualquer coisa é a mesma coisa. Obrigado. Gostei. Olha, como o Nego Dido disse, como a gente começou um pouquinho atrasado aqui, né? Então, a gente tem pouco tempo para sambar. Então, eu quero só dar um bom dia rápido aos demais aqui. Um bom dia breve para a gente continuar a próxima jornada de samba, né? Então, cada um de vocês que ainda não deu um bom dia, dá um bom dia para os ouvintes aí. O Chicão, na sequência vai Tonhão de Antino, o seu nível e os demais que estão presentes aí. Um bom dia breve para a turma. Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos e a todas. Estou aqui, quero dizer que eu vou trazer aqui que... Doa TV, prazer em me chamar, vim aqui assistir o samba. Opa! E a gente está junto aqui. Opa! E todos aqui, todos amigos, mandar um alô para todos meus amigos aqui. Que amigos, que esteve na escuta e todos aí, colegas. Quero mandar um alô para Neysio lá em São Paulo. É... Fã de Eliá, Cris da Mata, essa galera. E mandar um alô também. Não podemos... Para todos os amigos, já não sabiam, todos os sambadores da região aqui. Não pode falar do nome todo. O senhor passa o dia. E também não pode deixar de esquecer. Mandar os parabéns para o Otávio, Edivaldo, Braz. E a tenor do caminhão. Grande figura. E aí, nós estamos aqui com muito prazer. Dando continuidade e um abraço a todos. É isso aí, Chicão. Fico muito grato também não tome interrompendo a... Para todo o vídeo. Cada um... Eu esqueci, rapaz. Disse também mandar um alô para Cris Amados. Muito. Minha amiga, ouvinte da gente. Uma pessoa que nos prestigia muito na área do samba. O meu bom dia é de poucas palavras. Só vou endossar as palavras do Chicão. Para todos os ouvintes e todos os sambadores. Não vou citar o nome. Porque se eu for citar, daqui para terminar... A Copa Libertadores da América não termina. Então, um feliz dia para nós todos. E vamos sambar. Samba a cultura. Cante com a gente. Viva. É isso aí. Eu quero dar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mairi FM, 104,9. Esse bom dia especial a todos os sambadores se abrange em todas as regiões. Regiões circunvizinhas que segura-se a cultura. Nem só as circunvizinhas, porque as mais distantes. Como lá em São Paulo, o pessoal, o Cleus, esse povo que são admiradores da cultura. Então, quero deixar um abraço confraternal para todos vocês que estão nos ouvindo e nos prestigiando. Um beijo no coração de cada um. Muito bem, gente. Muito obrigado. Também eu quero ir cada hora roubar um espaçozinho. É que o nego vai falar. Também eu quero mandar aqui um alô para meu filho, Adailton, em São Paulo, que está ligou aqui para mim. Botou um lado dizendo, estou ouvindo, pai. E aí, que Deus abençoe, Adailton. E Tonhão manda um abraço. E Tonhão manda um abraço para você também, viu? Aqui todos os meus amigos que você também conhece. E muito obrigado, meu filho. Aí estamos aqui. Estamos na melhor satisfação de nossos amigos. Está todos aqui. Amigo do seu pai, está todo mundo aqui. Diego Silva, Tagmar Rios, está todo mundo aqui. Eu vou ceder o espaço agora para o Nego Davi Olga. Bom dia, meu povo. Bom dia para meus fãs. Bom dia para todos os ouvintes que estão ouvindo a gente. E é o espaço que a gente falou, né? Estamos aqui. Apenas eu não estava nem sabendo. Dei uma passadinha aqui em cima da hora. Mas os amigos que estão aqui, é isso que é prestigio a gente, né? Estamos aqui ouvindo o do cantando, o chulazinho aqui. A galera toda aqui. Então, um bom dia para vocês todos. De Nego Davi Olga. Valeu! Valeu! Os amigos que veio prestigiar também vai dar um bom dia. Eu sei uma palavrinha aí ligeiro rapidinho. Bom, gente, tem o espaço de vocês. Eu fico muito grato, apesar de eu não saber o nome de vocês, mas eu fico muito grato de vocês. Manda um alô, Pachoa, vai levar a galera do Angico. Aquele ali? É. A de Negri doce, em cima da série. Aí o gesto do Reviver e o seu Egito também, marcando presença para prestigiar o Samba. Um abraço. Pode, Cão. Manda um alô aí, Pachoa, vai levar a galera lá. E a galera aí, Dóginha, toda a galera boa aí. Um abraço para todos. E Cécia, Alineuza e Leizinha, todos. Bom dia. Agora vamos nisso, vamos nisso. Agora vai ser Chicão e... Gente, calma. E para vocês. Olha o campeão. Vai, parece muito. E para vocês. Tem minha cavalo, não me prepararão Você vem fora, tá chegando a hora Do outro vazão Eu vim na casa do cavalo No primeiro lugar, a luz é o mar Olhei no chão, consegui enganchei a mão E a carreta e o paininho Esse tal é aquela, consertei a cela Desenganchei o caminho Porque eu tava montado, deu um, dois banhá Ei, que vim, dois banhá Porque eu tava montado, deu um, dois banhá Ei, que vim, dois banhá Mas por eu que conheci Eu te namorei Quando você foi embora Aí eu chorei Eu confesso que eu chorei Chorei, eu me dou Quando eu vim, dois banhá Adeus, amor Eu confesso que eu chorei Chorei, eu me dou Quando eu vim, dois banhá Adeus, amor Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pelo seu aniversário Vim aqui alertar a sua mão Esperar amor e felicidade No trabalho do coração Amanhã, quando a gente viajar Eu peço pra não chorar Eu vou cantar pra aniversário Eu vou cantar pra aniversário Eu vou cantar pra aniversário Ai, quebrai Eu, quebrai Quebrai Eu, quebrai Eu, quebrai 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 Apoio aniversário Vamos cantar para ver para você De uma honra abertando a sua mão Meu amigo, você não pode dizer Para o ano na outra primavera Tu me espera, eu volto aqui para te ver Parabéns, parabéns, parabéns para você 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 Eu quero fazer uma lembrança aqui Lembrar que o Chicão cantou a Chuyne Parabéns Hoje eu tenho dois amigos aniversariando hoje E quero mandar nossa amiga Tenor, Jacobina E Otávio do Sinicato Aniversário da Rostamento Então meus parabéns para todos esses aniversariantes Chicão lembrou de uma churra de aniversário Agora me toquei que está todos fazendo idade nova hoje Meus parabéns a todos A todos vocês A Tenor, Otávio e Braz lá em Jacobina Obrigado Olha, eu quero parabenizar os aniversariantes do dia de hoje Otávio, Braz e também antenor do caminhão lá de Jacobina E dizer que o Otávio está acompanhando a gente agora Otávio disse, ai que vontade de estar aí com vocês agora, viu? Estava morrendo de vontade de estar aqui com a gente E agradecendo ao Chicão também por ter lembrado aí do aniversário Agradecendo a Dó também por ter lembrado Temos aqui a participação de Dona Eliane Parabenizando aqui a todos os sambadores Irene Ferreira dizendo bom dia, muito bom samba Chica Martins disse parabéns, bom dia para todos vocês Deus abençoe todos vocês aí Anida, Manuel Dantas acompanhando a gente Luísa da Casa Moreira disse Bom dia, estou aqui na escuta Desses sambadores aí maravilhosos Inclusive o primo Niva incluído aí no grupo, né? E os amigos da cultura Vamos que vamos Tem o Erisvaldo Araújo Parabenizando aqui a todos também Gostando do samba Disse O samba está bom aí, é O sobrinho do Chicão está ligado com a gente Está aqui participando também Dona Ceci, Antônio Carlos Raio Dalibório, Nilma O nosso amigo Anailto aí no Lar Refrigeração Irmã Desinda Lá em Brasília acompanhando a gente O Genivaldo Lúcia na Rua do Missionário E muita gente boa Vamos de batuque agora Lúcia na Rua do Missionário 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 Amém. 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 Esse... Esse Tonhão... Tonhão de antigo aprendeu com quem essas manias de acabar o batuque dos outros, rapaz? Olha, tá aí você acompanhando a participação dos sambadores aqui em nossa rádio comunitária Mairia FM, aqui na 104,9. Agora eu não sei se é um samba ou uma feira, viu? Quanto é o saco de farinha aí? O quilo de carne tá quanto aí, seu Antônio? Estão conversando demais. Rapaz! Jô Soares faz assim, quando fazia a banda parava aqui, eu tô conversando e o povo não convenceu o retardo. Vamos seguir agora Tonhão de antigo cantando com Adonias. O dia 4 do primeiro mês do ano, eu fui visitar meu mano, quer sonhar o meu companheiro. Eu fui ligeiro, olhei no meu calendário, ele fez aniversário, no dia seguinte amém. O dia inteiro foi bebida e arrasada, turma alegre, sem julgada, deslizada no guerreiro. Os violeiros que andam no seu destino, mapeixão de sabino, com violão de janeiro. Os violeiros que andam no seu destino, mapeixão de sabino, mapeixão de sabino, com sua segunda voz. Música Mas toda noite o copão ficou com o fim, até convidar a gente, vai cantar e lembrar. Música 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 Aquele povo da querida Bahia Se Jesus nos permitiu Para onde eu venho? Aquele povo da querida Bahia Se Jesus nos permitiu Para onde eu venho? Só bate e leva, leva e leva a minha fé Fora a moja quente e louca Fora a moja, caralha, caralha Agora vou cantar mais uma churra rapidinho Essa letra é a letra de Silvana Mas ela mexe muito com o meu sentimento Eu quero oferecer para minha filha Tainá Para quem está em Vasco da Rocha E também para Adailton Lá em São Paulo, meu filho Minha filha querida Minha filha, minha filha Fora a moja, caralha No tempo da luta Hoje eu era forte De a saúde E nunca teve ação Muitas eu não sabia Que a falta indivídua Fora a moja, caralha Já não vou mais no orçado Se bem com velho e dançado Eu lhe peço o problema Se eu fizer algo dançado Na vez que eu tô caducando Quando ele vier maldado Se eu fizer algo dançado Se eu fizer um mensagem É amassado Pode me dizer que é saudável O dinheiro que me controla É o juiz, não me viola Isso é pura verdade Quando eu cair Vou fechar mais Eu não ouvir Pode me ver que é a idade De onde eu ficar parado É recortando o passado Do que me aconteceu Quando eu percebi o pessoal As coisas virou pior Depois que mamãe morreu O meu papo ficou burro Vou deixar meu nome burro Pode ser pedido meu Se eu fizer alguma coisa Vou quebrar 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 alguma coisa Olha, eu sou igual um índio que nasceu lá na floresta Acabalhei no pé baixo, correndo pro Odaquém Eu quero ficar velhinho que morri no sol Eu quero ficar velhinho que morri no sol Tá chegando os horários aqui, mas antes da gente finalizar, Donias, você conta pra gente de forma breve Eu sei que a história deve ser muito longa, mas só pra resumir um pouquinho de como você começou a sambar E um pouquinho da sua história no samba Diego Silva é muito bem aproveitada a sua pergunta Olha, eu, pra começar, eu nasci, me criei lá em Tanque de Dentro, perto do Mouro e Jacaré Quase dividindo com capela e vaso da roça E minha família sempre gostava de cantoria, de aquelas brincadeiras de esporte E depois eu ficava sempre observando, né? O que aconteceu foi que eu de pequeno, meu pai, quando eu ouvi o povo cantando, eu cantava pro meu pai Primo meu, que faleceu a semana passada que eu te falei com o Jorge Tinha violão, gostava, ele me ensinou a afinar e eu comecei a tocar De tocar, mudamos com o assunto da comunidade lá, da associação Trouxemos o Emério Rezedal, o deputado de Coité e a Lúcia de Cedrais pra lá E aí disse, sabe, isso eu adoro pra cantar uma chula, então, pra oferecer esse homem Aí eu fiz lá uns pés de chula lá, peguei no cantar E do meio pro fim, comecei a sambar Eu e mais os filhos de compadre Jorge, compadre Jorge, filha ali Nós cantamos, porque eu já saí de lá de Tanque de Dentro Aí eu vim morar em Vaso da Roça, já vim sambando Cheguei aqui e sambei com tanta gente aí em Vaso da Roça E aí o povo pegaram da fé, todo mundo Teve mais um amigo meu, Raimundo de Viano, que ele hoje mora mais lá na Nova Represa No município de... Ponto Novo E aí, comecei a cantar, mas nós cantávamos 30 dias por mês E aí deram fé, aí por aí comecei Aí desde daí pra cá começamos, já comecei aí com sambar Mas eu comecei a sambar mais Edivaldo, mais Otávio Comecei a gravar CD e DVD e por aí começou E hoje, e agora, hoje eu estou por aqui, mas no meio de vocês Me sinto muito contente que está essa galera aqui, mas eu, entendeu? E Zé Docha, que é meu companheiro também, que nunca me deixa só no samba Tem nego de Du aqui também, que é muito... Medroso, chateado, mas ele... Ele é... A gente pegando ele no ferro E então, hoje eu me tornei Não sou bem sambador, mas estou fazendo essa Fazer o que a Zé Docha falou ali no passado Nós estamos levantando, tentando segurar a cultura Porque isso não cai de tudo Porque parece que por nossos filhos... Porque Tonhão está aqui, não tem um filho sambador Chico, eu não conheço, não tem um filho sambador Nego da Viola, acho que eu tenho meu filho, entendeu? Não tem um filho sambador Nível está ali também, se vai falar Porque o cara está teando na cara da gente Não tem um filho sambador Não tem um filho sambador É, então gente, é isso aí, muito obrigado Valeu Diego, vamos dar continuidade Eu pedi aquela churra, eu quero mandar aquela churra Estamos pedindo ela direto De agosto a setembro Sim, eu tenho que ver sim De agosto a setembro Estão pedindo aquela churra, eu não sei se não arregatei mais Não tem uma churra, eu não sei se não arregatei mais Eu faço o tempo na roça, eu não sei se não arregatei mais Não tem uma galhoça, eu não sei se não arregatei mais A roça é diferente, eu vim com aquela gente E se fio pela verdade O choro vem na garganta, quando a cigara canta A roça é diferente, eu não sei se não arregatei mais A roça é diferente, eu não sei se não arregatei mais O choro vem na garganta, eu não sei se não arregatei mais O choro vem na garganta, eu não sei se não arregatei mais A roça é diferente, eu não sei se não arregatei mais O choro vem na garganta, eu não sei se não arregatei mais O choro vem na garganta, eu não sei se não arregatei mais O choro vem na garganta, eu não sei se não arregatei mais Agradecendo a você que está acompanhando aí a nossa programação, você que está de rádio ligado. A gente está com oportunidade aqui ao nosso programa Show da Manhã. Vamos que vamos. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação. Porque amor é aquele amor que veio a cavar Não ponhe moren aquele lá, Cavinha do teu novo Porque amor é aquele amor que veio a cavar E o amor é Deus que mandou, e mesmo Deus que está lá Como eu abençoar a papia do Deus que vai Como eu abençoar a papinha do Deus que vai E o amor é Deus que mandou, e mesmo Deus que vai Como eu abençoar a papia do Deus que vai Não sou eu, porém não queria a cartinha do teu lado Não sou eu, porém não queria a cartinha do teu namorado Não sou eu, porém não queria a cartinha do teu lado Opa gente, estava bom mas o horário esgotou, agora eu quero muito agradecer aqui rapidinho a Diego Silva que foi quem acendeu esse espaço para nós, inclusive para mim, para vocês e também além de Diego Silva que eu também quero agradecer a minha irmã Rios que também fez presença aqui, cuidando dos trabalhos aqui e meus amigos, muito obrigado a vocês, muito obrigado, cabeça erguida, coração limpo e precisando de mim estou sempre a sorte, todos vocês, muito obrigado meu amigo, isso aí. Beleza gente, finalizando aqui a participação de Adonias e convidados no programa Show da Manhã da Rádio Comunitária Mairi FM e você ainda pode estar acompanhando através aí do Facebook, do Youtube, do blog Aguimarrios Notícias, você compartilha aí para os amigos, as amigas que você sabe que gosta do samba, para aqueles que não conseguiu acompanhar ao vivo, acompanhar depois através aí do portal de notícias Aguimarrios Notícias. O nosso muito obrigado também ao blogueiro Aguimar pela parceria em estar aqui com a gente também realizando essa transmissão. transmissão. Para fechar, Aguimar, dá um bom dia aqui para os ouvintes que estão ligados em nossa programação. Bom dia para você. Bom dia, Diego, bom dia os sambadores que se apresentaram aqui na Rádio Mairi FM. É isso aí, vocês estão de parabéns e tem que continuar essa cultura aí. Estamos aí. Valeu, valeu. Valeu, gente. Fique agora com o show do intervalo. A seguir tem o Jornal do Meio Dia. Tchau, tchau.